rapaziada uma semana de uso do game sur g8 galileu já tive um grande problema aqui não tá funcionando mais simplesmente não reconhece tá ligando essa luz aqui não reconhece mais nenhum comando que eu tento tenta que não funciona nada então felizmente acionar o suporte e acionar o reembolso porque ele chegou até voltar a funcionar mas parou de novo então se alguém tiver com o mesmo problema e souber como como dá pra resolver antes de eu conseguir o meu reembolso agradeço muito tamo junto